Vamos para o nosso quadro Gostei, Pistolei ou Caguei, o nosso grande quadro. Solta a vinheta! Gostei, Pistolei ou Caguei? Plim, plim. Vai lá, nossa vinheta. Eu vou gravar essa vinheta, vou fazer um audiozinho para o baixo. Vai ficar linda a nossa vinheta, mas é isso, vai. Vamos lá, quadro Gostei, Pistolei ou Caguei, versão Pocket. Vai. Gostei, Pistolei ou Caguei. BB 2021. BBB 2021. Gostei, gostei. É bom para o povo. Vai ter cinco meses quase de programa. Vai ter muita coisa para a galera falar na internet e ver se o que continuamos na nossa Pandemax. É isso? É isso. Bem sucinto, objetivo. Agora a versão Pocket. Versão Pocket. Gostei, Pistolei ou Caguei. Governo Bolsonaro gasta 15 milhões com leite condensado. Mas isso é verdade? Estava lá. Isso é true, cara. True, true. Só importar isso, portais famosos. Eu vi a São Anchet e falei, ah, não é possível. Fizeram uma lista de gastos e tinha outras coisas, outras coisas, absuras. Mas ele gastou porque no Palácio Planalto, que ele pede para fazer compra? Foi só ele. Foi todo o ministério dele, contra todos os ministros. Tudo que foi gastado lá no... Lá no... Na patota dele lá. E aí, resgataram aquele Bela e Marino naquele momento dele, quando ele estava se candidatando, ele comendo o pãozinho dele. Quando ele tinha o pessoal. Com a cabeça do Brasil. Toda fodida. Uma trembrada aí. Bom, aí tem dois pontos dessa história, né? O primeiro é que realmente o cara gastou... 15 milhões com leite condensado. 15 milhas condensado, que é um absurdo. Mas a segunda é que o cara não deixou de ser ele. Porque se na campanha ele fazia isso, não era proposta de campanha para mostrar que ele era humilde. Ele realmente adora um pãozinho ali na... Deve ser um café da manhã, almoço e janta para a família inteira. É, então nesse caso eu pistolei. Porque, pô, gastar 15 milhões aí, o Brasil fudido do jeito que está. 15 milhões com leite condensado. Também você deve querer só o moça, o safado também, para não pegar nem um piracanjuba pelo amor. A gente aqui vai gastar com o piracanjuba. Não, comparado ao leite moça, o preço é quase metade do piracanjuba, meu querido. Esse cara só toma leite moça lá, né? É só leite moça. Próximo. Um ano da morte, Kobe Bryant. Triste. Triste. Não está nem para dizer nem... Pistolei, né? É, não caguei, nem gostei. Nem pode que pistolei, né? Vai fazer o quê? Acontece realmente uma tragédia. Não só ele, que era um ídolo, como também a filha dele, que jogava basquete. Era uma grande parceira dele aí na vida. Estava com ele no helicóptero e caiu. E foi realmente... Era para acontecer. Um dos melhores atletas e jogadores de basquete dos tempos. Triste demais. Principalmente na mentalidade. Ele crescendo, sendo ele o melhor jogador. Ele, com certeza, seria um cara muito ativo aí também, fora das quadras. Porque ele era muito inteligente. É isso aí. Infelizmente. Triste. Saída do Faustão da Globo. Cara, eu vi isso. Isso foi o último dia do final de semana. Quando eu vi a notícia, eu não acreditei, não. Achei que era zoeira. Que era um joguinho de marketing. Mas, porque assim... Não vai ter que a gente zoe pra caramba o Faustão e tal. Que ninguém assiste. Muita gente odeia aí. É, que ninguém assiste. Mas, cara... Ainda assim, é um programa de recordes de audiência. A galera fala, por exemplo... 32 anos, acho que. É, e a galera fala, tipo... Quem faz propaganda lá, tipo a Magazine Luiza. Os caras falam que é quase uma Black Friday. A cada vez que ele vai fazer propaganda lá, o explosão que dá é gente entrando no site, comprando. Só por ele falar da Magazine Luiza no programa. Então, realmente, ainda é um canal que muita gente assiste aí. Um programa não assiste. E, realmente, vai ser muito estranho a Globo sem ter o Faustão de tarde. Aí, parece que estão constando Ivete Sangalo para dominar o Domingo da Globo. Que eu acho uma péssima. Uma péssima atrativa. Estavam falando também do Thiago Abravanel. Puts, também é péssimo. Eu acho que eles tinham que contratar... Vocês estão querendo contratar o Thiago Abravanel. Acho que eles tinham que contratar alguém... Ai... Nossa, eu tô terminando o meu comentário. Vai, vai. Thiago Abravanel, meu neto. Eu acho que eles tinham que contratar alguém mais cascudo que já conheceu. Então, por exemplo, Rodrigo Faro, que é o cara que já comandou o Domingo da Record. Eu já fiz a minha lista aqui. Marcos Mion. Está na minha lista. Rodrigo Faro e Marcos Mion. Acho que são esses dois mais... Eu fiz uma lista de três pessoas que eles podiam contratar. Primeiramente, Marcos Mion. Danilo Gentili. Eu acho que Danilo Gentili. Cascudo. Só nego cascudo. Sim, mas eu acho que o Gentili e o Portioli não são o perfil da Globo. Portioli é bala. O Gentili é porque fala muita besteira. O Gentili fala muita besteira. Ele deve ter... É, então ele não iria para o programa na Globo, que é para a família, que passa no meio da tarde, ele não conseguiria. Eu acho que ele ficaria muito limitado, não seria um bom apresentador. Ele é bala. O Portioli até que é melhor. Ele fala besteira, mas ele é uma besteira family friendly. Portioli é bom. Eu acho que seria bom também. Mas eu acho que o Rodrigo Faro e o Mion são caras que tem mais... O Rodrigo Faro não bota muita fé, não. Mas o Mion e o Portioli botam fé, né? Mas eu não sei se o Mion toparia sair da Record agora que ele está num auge bom, né? Vai para a Globo. Essa última fazenda aí, ele estourou. Vai pegar a Domingola. É, então... Vai pegar a Domingola da Globo. O Mion vai de olho fechado. Vai ser um puta peso, né? Depois de 32 anos de Faustão, o próximo que entrar, a chance... De dar um ruim, é muito grande. É um risco, apesar de ser... Mas vale a pena. Vale a pena. De ser uma... De ser uma grande oportunidade. Pode ser um risco que o cara cai e aí fica na geladeira, né? É um risco que vale a pena. Nenhum não vai ficar na geladeira. Se ele fosse... Ah, ele não tem muito problema mais se apresentar na Globo. Tirando... Ele é bala. Ele é umzão e bala. Enfim... Eu acho que... Acho que eu pistolei. Porque... Agora, sem ter Faustão, a gente vai zoar quem? Vai imitar quem? Acabou, tá ligado? Não vai ter um cara que não é Faustão. Nunca vai ter um cara que não é Faustão. Vamos lá. Ana Maria Memes, pô. É... Eu já perdi muito meme. Não, mas vai. Tá uma piada pronta, né? Ana Maria o quê? Ana Maria Braga com seu cabelo rosa. É, gostei. Moderno. Você viu? Moderno, moderno. Tem que ousar mesmo. Foi para os trends. Foi para os trends pop. Excelente. Eu gostei. Continue, Ana Maria Braga. Seja você. Siga nessa. Mais você, né? Seja mais você. Eu sou mais você. É um trocadilho. É um trocaralho. É um trocaralho. Eu sou mais você. Seja mais você. Eu sou mais você. O cara parece que vai dar um fefito agora da Gazeta. Aniversário. Aniversário de São Paulo. 467 anos. Desta grande metrópole. Ah, gostei, né? A gente vive aqui. Filhadão, né? Filhadão é bom. Quase não é de barra. Tranquila. Aí o engraçado é que eu descobri que São Paulo não é a primeira cidade aqui de São Paulo. Você acredita nisso? Como assim não é a primeira cidade? A cidade de São Paulo não é a primeira cidade de São Paulo. A Santos deve ser a primeira. Porto de Santos. Deve ser a primeira. Não, de forma da região sem ser, né, litorânea, né? Porque, obviamente, o litoral foi mais bem... Chega primeiro. É, chega primeiro. Depois que desbravaram, achei que os belos bandeirantes, desbravadores, chegaram de São Paulo, mas não. Eu descobri até que as cidades do ABC têm mais idades do que a cidade de São Paulo. Santo André tem, acho que, dois ou três anos, ou um ano a mais do que São Paulo, pra você ter uma ideia. O Lula, quando entrou lá, ele aumentou o ano. O Lula é malaco. O cara, até isso, ele me deu uma pernada, né? Eu fiquei impressionado com essa informação, que é inútil, obviamente, mas... O Lula chegou lá e falou assim, ó, vou botar cinco aninhos aí pra gente passar pra São Paulo, né? Deixado, vamos perder pros caras. É isso? É isso. É isso, então, essa é a nossa versão pocket do quadro que é sensação. Gostei o pistola e eu caguei.